Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é mãe de Deus e nossa mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus. A graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. Eu quero convidar você a abrir sua palavra em Gálatas 5, do versículo 1 ao 6, que vai falar assim para nós. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos declaro, se vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente, a todo homem que se circuncidar, ele está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei. Decaíste da graça, quanto a nós, é espiritualmente, e espiritualmente falando, da fé que aguardamos a justiça esperada. Estar circuncidado ou incircunciso, de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje, mais uma vez, São Paulo vai se dirigir a uma comunidade, comunidade de Gálatas. E vai explicar muitas coisas. Ele era um homem que cuidava das comunidades, que auxiliava, que evangelizava, que exortava. E aqui ele está falando para pessoas que colocavam, digamos assim, a sua esperança, a sua força, a sua, digamos assim, a sua liberdade até, achando que, se ele fosse uma pessoa circuncidada, para fazer parte do povo judeu, né, como circuncidado ali, para receber a lei de Moisés, para viver toda uma tradição, para viver todo o que é aquilo que os judeus viviam, eles achavam, talvez, que seria mais fácil para eles, poder viver como cristão. E Paulo vai ensinar a eles que não. Que Jesus Cristo, ele veio para nos libertar. E que aquele que quisesse, né, ser circuncidado, ele estaria trazendo um julgo para ele. E Jesus, ele estava fazendo com que todas as pessoas, judeus ou não judeus, né, eles se tornariam pessoas livres, vivendo pela graça. Então, assim, é um exortar para que as pessoas não se percam, não se perdessem, né, o sentido que realmente era viver a fé em Jesus Cristo. E que a fé em Jesus Cristo era independente de ser circuncidado ou não. E que eles eram livres. E como que, ele fala claramente, se vocês fizerem isso, vocês vão regredir na fé. Porque não precisa disso. Porque todo aquele que encontra com Jesus Cristo, ele só precisa de uma coisa. Ter fé em Jesus, buscar a graça de Deus, trabalhar a sua humanidade em Deus, pedindo que o Espírito Santo, que essa graça venha até ele, para buscar a perfeição, para ter a salvação. Então, que nós não precisamos ficar, digamos assim, presos a leis, presos às coisas que o mundo muitas vezes quer determinar para nós, situações, mas que nós temos que olhar para uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Essa pessoa que eu, que você, fomos batizados com a graça do Espírito Santo, nos tornamos filhos de Deus e Jesus Salvador veio até nós, nos dá todo esse entendimento, essa alegria de ser livres para amá-lo. Que, a partir do momento que nós entendemos isso, nós trabalhamos a nossa vida, nos tornamos livres para aceitar Jesus como nosso Salvador. E aceitando Jesus como nosso Salvador, nós então temos que olhar somente para Ele. Olhar para Jesus, ver aquilo que Ele quer de nós, buscar ter intimidade, buscar conhecer a Palavra de Deus, buscar conhecer os planos de Deus, para que na nossa liberdade, então, nós sejamos felizes aqui na Terra. E começamos o nosso céu aqui na Terra. Meus irmãos, hoje em dia, quantas ideologias, quantas crenças, quantas pessoas, né? Elas começam a fazer coisas, inventar moda, querer mudar coisas da Palavra de Deus. e começam a nos tornar, tornar pessoas escravos de situações, porque tem que fazer desse jeito, porque tem que ser assim, porque tem que ser daquela maneira, não pode isso, não pode aquilo. Não, a Palavra de Deus, ela é aquela que vem ao nosso encontro, para que possa nos libertar. Todas as vezes que nós nos deixamos, meus irmãos, moldar pela Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é aquela que vem e nos torna homens e mulheres cheios de fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nós nos entregamos à Palavra de Deus, que a nossa fé vai aumentando em Jesus, Deus vai nos moldando, vai nos libertando. Se eu e você acharmos, em algum momento da nossa vida, que nós somos escravos da Palavra, não tem alguma coisa errada. A Palavra, ela é o contrário, ela nos liberta das coisas do mundo. E ela nos coloca, digamos assim, pessoas que vão ao encontro do Senhor e não querem mais se desligar. Não porque são escravos, mas pela nossa liberdade. O amor de Deus, quando Ele é colocado em nosso lado, dentro de nós, nós que recebemos este amor, nós nos tornamos livres para amar o Senhor. Devolver a Ele, com nossa liberdade, o amor que Ele nos deu. E a partir deste amor, meus irmãos, nós começamos a viver e buscar uma santidade. E através dessa santidade, o Senhor vai nos libertando das coisas mundanas. Então, ela vai nos libertando da escravidão do mundo. Ela vai nos libertando do pecado. Ela vai nos libertando de tudo aquilo que nos rodeia. De tudo aquilo que pode nos desvencilhar, digamos assim, dos projetos e sonhos de Deus para nós. E nós nos tornamos livres para amar. Livres para ser de Deus. Livres para buscar o Senhor. Livres para perdoar. Livres para ser felizes aqui em Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos ter sofrimentos. Isso não quer dizer que nós vamos ter lutas. Isso não quer dizer que nós não temos que renunciar. Mas a partir do momento que nós começamos a renunciar ao mundo. A partir do momento que nós deixamos de amar as coisas do mundo. Nós começamos a amar as coisas de Deus. E isso nos torna as pessoas mais livres da face da terra. Porque nada nos atrai. Meus irmãos, quando nós vivemos essa liberdade que Jesus Cristo nos deu através do seu amor. Nada nos atrai. Nada. O pecado não nos atrai. A mentira não nos atrai. As coisas mundanas não nos atrai. Por quê? Porque a gente começa a viver um processo de céu aqui na terra. É isso que São Paulo vai falar para aquelas pessoas. Não fiquem mais preocupados com circunstituição. Não fiquem mais preocupados com leis do povo judeu. Não se preocupem em agradar o Senhor Jesus que veio trazer essa liberdade. E Jesus hoje quer também trazer essa liberdade na sua vida. Talvez você esteja preso ao pecado. Talvez esteja preso a algumas pessoas ou situações. Busque o Senhor para que Ele possa te fazer uma pessoa verdadeiramente livre. Para que a sua fé aumente em Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa te conduzir hoje, meus irmãos. Conduzir cada um de nós hoje. Para que nós possamos descobrir a grandeza e como é bom ser livre em Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.